Olha o lance, batida Valdir Pérez, Valdir Pérez, Valdir Pérez, Edivaldo tentou de fora da área de canhota, quase, quase criasse o ninho da coruja, que coisa hein? Bom, dominou bonito na caixa, agora Silas, levantou, Edivaldo pode bater, e a esquerda piba, balançou a Roseira! Edivaldo é o nome dele, Edivaldo, cheio de moral o Pepe Legal, foi pra ela, olha o lance pra Lê, piba, balançou a Roseira! Lê, é o nome dele! Na jogada toda, Edivaldo, pela esquerda, estava dizendo, cheio de moral o Pepe Legal, colocou na cabeça do Lê, na cara do Valdir, e ele só cumprimentou! Olha o Corinthians de novo, apertando, olha o lance, bateu na coruja e piba! Gol, lançou a Roseira! Gol, aço, 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 aço! Gol! Obrigado.